Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Para garantir atendimento humanitário aos imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil, a Defesa enviou 473 militares para compor o 16º contingente da Operação Acolhida em Roraima. Até o momento, cerca de 10 mil militares já foram empregados na iniciativa do governo federal. As tropas irão atuar em três eixos principais, ordenamento da fronteira, abrigamento e interiorização. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, O ministro José Múcio defendeu a ampliação de recursos orçamentários para a defesa como forma de assegurar a soberania e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do país. Atualmente, o orçamento da pasta representa 1,12% do PIB brasileiro. A Organização do Tratado do Atlântico Norte recomenda às nações o percentual de 2% para serem aplicados em defesa. Em parceria com o IBAMA, as Forças Armadas apreenderam uma embarcação de pesca ilegal com uma tonelada de lagostas no litoral do Amapá. O barco utilizava equipamentos não autorizados e os tripulantes não possuíam habilitação. A ação é resultado de operação da Marinha para fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos em águas brasileiras. Para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, a carga foi doada ao SESC. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!